Olá meninas, tudo bem com vocês? Então meus amores, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo de maqui e fala, tá? Eu vou estar me maquiando aqui com vocês e ao mesmo tempo estar falando com vocês por conta de uma notícia que eu quero dar Uma notícia que não é tão boa, entendeu? Mas só que estavam me pedindo lá no Instagram pra que eu viesse esclarecer E aí gente, eu aproveitei pra nesse vídeo aqui maquiar com vocês Conversar um pouco pra vocês conhecerem um pouco de mim Deixa eu dar uma agitada na câmera Pra vocês conhecerem um pouco de mim E também pra fazer uma retrospectiva aí do ano que passou E desejar muitas coisas de vez pra vocês, tá? O vídeo eu vou tentar fazer o mínimo longo possível, gente, tá? Pra que eu possa falar e aí possa ocorrer tudo nos conformes Então se você já gosta desse tipo de vídeo, tá? Não esqueça de deixar bastante like, meninas Porque me ajuda muito na divulgação do canal Se inscreve se você não é inscrito, tá? Ative o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos Então toda vez que chegar vídeo novo no canal, vocês vão estar sendo notificados Me sigam aqui no Instagram Vou estar deixando aqui embaixo, tá? O meu Insta Segue lá Curte lá as minhas fotos Posto as fotos bem legais lá Alguns vídeos bem curtos E vão lá porque tudo de novo eu acabo deixando sempre lá E aí depois eu trago pro canal, enquete e tudo Então, gente, tô aqui com meu cabelo Falso, tá? Falou que não é meu, é meu Comprei e é meu Então, meus amores, a gente vai começar, tá? Eu vou começar com a minha limpeza de pele Vou fazer aqui bem rápido pra não ficar muito longo o vídeo E eu vou começar É... Vou começar falando com vocês Pra fazer a limpeza aqui na minha pele Vou estar usando essa água micelar, tá? Essa água... Então, essa água que eu tô usando aqui é da Hydra Mais E só vou dar uma limpadinha aqui na minha pele Bem rápido, tá? Só pra tirar mesmo a sujeirinha Então, gente, eu vou começar falando pra vocês Pra quem me segue Pra quem me acompanha aqui pelo canal Pra quem já é inscrito Os primeiros inscritos É... Sabem que eu tinha um canal no YouTube E aí, gente, por um... Por um acaso, por uma má sorte Eu acabei perdendo essa conta E... E aí, o que aconteceu? Eu perdi a conta E aí fiquei sem postar vídeo Vou estar usando esse sério da Ruby Rose, tá? Então, fiquei sem postar vídeo E aí, é... Como me impediam bastante É... Pra que eu trouxesse o tutorial de maquiagem E outras coisas E aí eu resolvi voltar com o canal É... Eu não sei mais ou menos quantos meses tem, gente É... Sinceramente Eu sou muito péssima pra... Pra memória Então, eu não sei É o tempo, assim Quanto tempo faz que... Eu tô aí com o canal de volta pra vocês E ao longo desse ano, gente Muitas coisas Muitas coisas boas Aconteceram É tanto que a volta do canal Era algo que eu queria estar retornando É algo que eu gosto É... Ainda não tô sendo paga pra isso Mas... É algo, assim, que eu gosto muito Eu gosto muito de maquiagem Eu amo esse universo da maquiagem E também amo interagir Amo trazer vídeo pra vocês Amo quando as pessoas me mandam lá no por direct É... Vou passar esse creme da Nivea Quando me elogiam Me mandam várias mensagens E eu... Eu gosto muito, gente Então... É... Assim... É algo que eu gosto demais Entendeu? Tanto que... É... Eu trabalho pela parte da tarde Então, assim Todos os vídeos são gravados, assim Durante a semana Porque como... É... Vocês sabem que o tempo As horas passam muito rápido Então eu tenho que fazer tudo na correria Faço vídeo num dia Edito no outro Pra tá prontinho pro sábado Entendeu? Então, assim É... Você tem que gostar daquilo que você faz Desculpa, gente Você tem que gostar daquilo que você faz E fazer com amor, gente Eu faço com amor Eu faço porque eu realmente gosto muito disso Entendeu? Então eu concilii o trabalho Que é o meu ganapão Concilio com o YouTube Que é algo que eu amo de paixão Então... Do ano aí É... Eu mudei de cidade, tá? Tô morando aqui em Lucas do Rio Verde No Mato Grosso E... Eu não sei se eu já falei pra vocês Eu sou natural do Pará E aí tô morando aqui agora A trabalho, tá? Vim trabalhar E aí a gente vai seguindo a vida Então, assim, gente É... Algo que me perguntaram muito No Instagram Que eu postei Recentemente Eu tinha colocado a notícia pra vocês Que tava grávida E, gente Foi algo assim que... Como eu falei pra vocês No início Vou tá passando essa água termal É... No início Vou deixar pra passar depois, tá, gente? No início foi algo assim que... Eu fiquei com muito medo É... É... Porque é... 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 Eu acabei ficando com... Com medo Mas depois passou E aí eu fui gostando da notícia E, gente É... É... O que aconteceu? É... Eu acho que... Já vai fazer um mês Que... Eu perdi o bebê Aí, gente Uma semana eu descobri Na outra semana Eu comecei a sentir uma dor Aí eu fui no médico E aí o médico falou pra mim que... É... Como eu não tava tendo sangramento Então que não era algo preocupante Agora se caso É... Eu começasse a sangrar Eu tinha que voltar lá Porque daí poderia ser o início, né? De um aborto E aí, gente É... Isso foi na segunda-feira Na terça-feira É... Eu sempre... Eu tive um sangramento assim De leve Não era algo muito Mas tipo assim Pra mamães de primeira viagem Isso é terrível E aí, gente Eu fiquei muito preocupada Eu voltei no médico E aí Fiz uma ultrassom E aí eu cheguei Eu vi o bebê Tava tudo bem Tudo normalzinho Ele falou que Era pra ter repouso E caso O sangramento fosse Bem forte E eu senti Essa dor Era pra voltar Então eu passei A semana toda Tendo esse sangramento Assim de leve Semana toda E aí Quando foi Num domingo É... De madrugada Eu senti Uma cólica Gente Bem forte Uma cólica Bem forte Aí Fui no médico E aí Quando chegou lá Eu já tinha perdido o bebê É assim Ele falou pra mim Que foi um aborto espontâneo Ele... Ele assim O médico falou O obstetra falou Que quando acontece isso É porque o bebê Ele acaba Não se desenvolvendo E aí O organismo É expulsa Né? Então Assim A princípio Gente Eu fiquei muito Muito triste Muito triste Mas É... Eu nunca Jamais Em hipótese alguma Questionei Deus Por esse fato É... Era algo Que deixou a gente Assim Muito triste Porque A gente Se acostumou Com a ideia E começou A gostar E eu falo Assim pra vocês Que é algo Que eu não desejo Pra ninguém Gente De coração mesmo Eu não desejo Isso pra ninguém Porque foi uma dor Horrível Uma dor terrível Que eu senti E olha Que eu tava Apenas com Sete semanas Sete semanas E alguns dias Eu já tava indo Aí pros dois meses Então Foi algo assim Que eu senti muito Aí eu Até eu comentei Com o Diego É... Que pra gente Doeu tanto Agora tu imagina Aí pra uma mamãe Que chega Ver o bebê E aí por um acaso É... Uma fatalidade Aí o bebê Acaba morrendo Aí você viu Ficou aí um tempo Com o bebê na barriga Bastante tempo E gente Isso realmente Foi algo assim Horrível pra mim É... Mas Como eu sei Que tudo tem um propósito Né? Deus ele sempre Tem um propósito Pra gente É... Há um... Há algum tempo Pra cá Eu realmente Falo pra vocês Que eu conheci Deus Eu conheci assim Um Deus que Um Deus maravilhoso Gente Um Deus que não falha E eu sei assim Que Deus ele tem o melhor Ele tem o melhor Pra gente Então eu não acabei Assim Não me... Não questionei Em hipótese alguma Eu sei que uma hora Ou outra Vai vir Mas assim... Mas assim... Foi algo que me perguntaram Demais lá no Instagram E aí estavam esperando Que eu viesse esclarecer aqui O porquê Que eu tinha perdido o bebê E o fato foi esse Gente Agora eu tô me recuperando Tá tudo bem Graças a Deus É... Não precisei fazer Coretagem É... Tá tudo certinho Já vou ter minhas atividades Já vou ter a trabalhar Então... É... Pra quem assim Queria saber É... Tô aqui esclarecendo Pra vocês E assim gente É... Esse ano Eu... Comecei assim Com o canal Postando um vídeo É... Todo sábado Eu postava vídeo Né? Vocês sabem? Então... Eu vou... Vou me esforçar Por conta do trabalho Gente É muito difícil Postar dois Três vídeos Assim na semana Se não fosse o trabalho Eu sinceramente Eu postava até Mais vídeos Na semana E também outros vídeos Porque como eu fiz Enquete lá no Instagram As pessoas acabaram Me pedindo outros vídeos E aí eu prometo Pra vocês Prometo de verdade Que eu vou trazer Pra vocês Outros vídeos Né? Com outros conteúdos Com outras coisas Novas aí Pra vocês É... Me pediram de lá Me pediram... Me pediram trollagem Me pediram várias outras coisas E aí gente Eu prometo pra vocês Que no decorrer aí Do novo ano A gente vai estar Com muitas novidades Aqui no canal Eu vou estar trazendo Várias outras coisas Pra vocês Pra vocês E assim Eu preciso muito Que vocês interajam comigo Então como eu falo Pra vocês Eu sempre falo aqui Em todos os meus vídeos Me seguem lá no Instagram Porque assim O Instagram pra mim É uma ferramenta Muito importante Porque é por lá Que eu acabo interagindo Com algumas pessoas Que assistem meu canal E me seguem lá Então assim Vão lá Me seguem Porque a gente Acaba conversando Mais por lá Do que por aqui E a gente vai aproveitar Que a gente está aqui Nessa intimidade aí E eu quero falar Pra vocês assim Gente Desde já Eu quero desejar Pra vocês Assim Um ano novo Cheio de bênçãos Na vida de vocês E eu quero falar Assim pra vocês Jamais gente Nunca desistam Assim dos sonhos De vocês Que vocês querem Que vocês desejam Alcançar Corram atrás Vão em busca É Tenham Isso em mente De vocês Que assim É muito 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 ruim Quando as pessoas Têm sonhos E as vezes As pessoas Não conseguem Realizar Acabam desistindo Gente Não desistam Não desistam Fácil Corram atrás É Uma hora Ou outra É Tudo vai dar certo É Vocês sabem Que Pra que Pra gente conseguir As coisas Assim É Tem horas Assim Na vida Da gente Que a gente Pense Em desistir Eu mesmo Tem horas Assim Que eu acordo Sem vontade De postar Vídeo Sem vontade De gravar Mas É Eu sempre Sempre vou Vou em busca Porque Vocês sabem Que sonhos A gente tem que ser Tem que correr Atrás Gente Jamais Nunca desistam Dos sonhos De vocês Nunca Mesmo Esse novo ano Sem inscritos Então Vocês Já sabem Que com Sem inscritos Nós vamos ter Sorteio Aqui De maquiagem E sorteio Vai valer Gente Tanto Para as pessoas Daqui De Lucas do Rio Verde Quanto Para as pessoas Da minha cidade Amada Do meu estado Entendeu Então Eu prometo Para vocês Que vou estar Dando um jeito Gente De enviar Tá Tem aí Correio Sedex Mas Esse Kitzinho Vai chegar Aí na casa De vocês Vai chegar Na porta De vocês Então Vocês já sabem Se vocês Ainda não são Inscritos Quem não é Inscrito No canal Já se inscreva Tá Já está aí Chegando No nosso Sem inscritos E como prometido Eu falei Que vou fazer Sorteio Vai ter Sorteio É Eu vou fazer Uma makezinha Bem básica Aqui para vocês Só para a gente Ter esse bate papo Porque eu queria Conversar com vocês Eu ainda não tinha Feito nenhum vídeo Assim de De maquia e fala Né Então assim Como Me pediram Eu resolvi trazer Para que a gente Pudesse bater um papinho Deixar assim Um papinho Tudo em dia Vocês sabem Aqui no canal Também sabem Que Eu sou casada Não sou casada Ainda no papel Tá Mas aí A gente é amigado Mora junto Então É casada E A gente Assim A gente ainda Não queria Fio da agora Mas como Veio Tanto eu Como o Diego A gente ficou Muito feliz Muito feliz Mesmo E Gente Como aconteceu Isso A gente sabe A gente entende Que tudo tem um propósito Na vida da gente Vou colocar um pouquinho De glitter Bem aqui no cantinho Dá para dar uma iluminada Aí no olho Deixar tudo mais bonito E É assim Não sei Não sei Eu acho que eu ainda não falei para vocês Eu não tenho curso Nenhum curso profissional Assim De maquiagem Eu fiz assim Um curso de automaquiagem Então assim Eu aprendi a me maquiar Mas assim Eu exploro gente Eu exploro o YouTube Aí vou Eu vou tentando Eu vou tentando Eu vou tentando Uma hora ou outra sai Qualquer hora dessa Eu vou trazer para vocês Aqui no vídeo De como eu maquiava antes De como eu me maquio agora Então É assim É algo que Eu gosto muito E eu pretendo sim Futuramente Fazer aí um curso profissional Me profissionalizar na área Porque Gente Eu tenho uma paixão Enlouquecida Por maquiagem É algo que eu amo muito Eu gosto muito de fazer É Tanto que Eu acabo até fazendo de graça Para algumas amigas minhas Porque é algo que eu gosto muito Gente Eu gosto muito mesmo Gosto demais E Eu sempre gosto assim De testar em outras pessoas É Fazer aí As cobaias Eu tenho algumas cobaias Tá E aí Tipo assim Tudo que eu aprendi Foi no YouTube E assim É algo que eu falo muito É Tanto que Eu gosto Por isso eu trago Os vídeos Gente Porque foi algo Que me ajudou demais É A A começar A me maquiar Foi o YouTube Foi no YouTube Que eu aprendi Então eu acabo trazendo Para que Também eu possa ajudar Outras pessoas Da mesma forma Que o YouTube Me ajudou Eu Ajudar vocês aí Com os vídeos Com os vídeos De make Então Então Futuramente Eu pretendo sim Fazer um curso De Um curso profissional De maquiagem E profissionalizar Para trazer técnicas E outras coisas E outras coisas Eu Às vezes Eu Esse batom Aqui uma água Termal Como fixador Aqui Da nossa maquiagem Vou estar deixando Isso aqui secar Esse foi o resultado Eu quis fazer algo Bem básico Eu só queria mesmo Vim aqui Conversar com vocês E falar um pouco Do que Do que aconteceu Como Muitas pessoas Me perguntaram Lá no Instagram O porquê O motivo Estavam esperando Eu vim aqui Me pronunciar Então eu decidi Assim Como eu vim aqui No YouTube Contar a novidade Para vocês Eu não acho Mais do que justo Eu vim aqui Contar O que aconteceu O motivo E assim Esse foi o motivo Gente O que eu falei Para vocês É assim O médico falou Que não tem Nenhum problema Comigo Não tem Nenhum problema Comigo Mas aí É algo Que eu vou levar Mais à frente Então assim Foi algo Que doeu demais Ainda dói Eu ainda imagino Porque A gente teve Planos Entendeu No decorrer De um mês De quase dois meses A gente teve Planos A gente teve Sonhos A gente sonhou E a gente imaginou E é algo Que dói muito Muito mesmo Como eu falei Para vocês Aqui no vídeo Que o que eu senti Eu não desejo Para ninguém Mas É isso A vida Ela segue E como eu falei Para vocês Eu creio Nos sonhos Que Deus tem Para mim Eu creio Nos planos Que Deus tem Para mim Eu sei Que ele tem O melhor Não só Para mim Como Para todos Nós E a gente Tem que Tem que Crer Tem que Acreditar Então Graças a Deus Eu sou Muito Temente A Deus E ele Ele sempre Tem o melhor Tem o melhor Para a gente Na hora certa Ele vai Encaminhar O nosso bebê E a gente Vai ser os papais Assim Bem Bem Corujas Mesmo Gente Então Meus amores É isso Desde já Eu quero desejar Para vocês Um feliz ano novo Que esse ano De 2019 Possa ser repleto De felicidades É tudo de bom Na vida de vocês Gente Tudo de bom Mesmo Que as bênçãos Recaem sobre a vida De vocês Muito sucesso Nesse novo ano Muitas coisas boas Sonem Gente Sonem alto Mesmo Que vocês vão conseguir Vocês vão alcançar E eu espero Que esse novo ano Nosso canal Cresça Só que cresça Então já deixa Bastante like Já se inscreve Se você não é inscrito E ative Sininho Para receber Todas as notificações Dos vídeos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Gente Tá E não se esqueça Que assim Esse vídeo Vai ser postado No sábado Vocês já sabem Mas que Vai ter um vídeo Extra aí De look E maquiagem Para ano novo Tá bom Então Já deixa O like De vocês E é isso Meus amores Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau